Se você sentou pra estudar, você vai estudar. Faz valer. Se você falou assim, eu vou no cinema, você vai no cinema. Então tem aquele exemplo clássico, que infelizmente acontece ainda hoje mais com o público feminino, né? Porque o cara estuda, ele é legal. A mulher estuda, tá abandonando a família, os filhos, ainda a gente tem isso aí. Então assim, quantidade de relatos aí, a gente fica aqui semanas. Então assim, ah professor, meu marido tava incomodando, a gente não tem mais tempo, aí eu acabei indo pra praia. Levei minhas apostilas. Primeiro erro. Não vi nenhuma. Então as apostilas voltam com a areia da praia, não lidas. Então o que aconteceu com essa pessoa? Enquanto tava na praia, disse, eu não tô estudando. Quando ela voltou, ela disse, eu não curti a praia. Quer dizer, ela vive um momento eterno, né? De fragilização, de arrependimento. Então assim, você decidiu ir pra praia, né? Posso falar com você, mas nem você como eu, nós não temos tempo de ir pra praia. Mas assim, a pessoa vai pra praia... A pessoa vê a cor nossa e a cor das outras pessoas aqui da mesa. Eu passei hoje aqui, passei um, sabe aquele... Um alto bronzeador. Um alto bronzeador ali, né? Eu também deveria ter passado. Você vê pela cor das pessoas quem tá curtindo a praia. Mas quem vai, tem que ir e tem que se desligar do seu universo profissional, etc. Essa aqui trabalhou, é. E quem não vai porque não pode, porque não quer, porque não tem dinheiro, tem que sentar e estudar. Então assim, é muito difícil fazer isso. Falar é sempre muito fácil. Não, é difícil. Mas é isso, é aproveitar o seu momento. Porque senão você vai na academia e você tá lá na esteira ouvindo aula, pra algumas pessoas isso não interfere em absolutamente nada de forma positiva. Nem ouve de fato o que tá sendo ali, tem gente que consegue. Mas nem ouve a aula e não faz o exercício, não se vê fazendo o exercício. Não curte o momento de fazer o exercício. É o estar presente, né? A gente precisa fazer a cor das coisas estando presente. Total, eu falo que o concurseiro tem dois modos, né? Ou ele tá estudando, ou ele tá reclamando que deveria estar estudando. Então é uma vida meio ingrata, né? Porque quando ele não tá estudando, ele fala, putz, eu tinha que estar fazendo tal coisa. E aí também entendi que ele era pra ter estudado e não estudo, enfim. É só esses dois modos. Eu aprendi isso na carne, porque eu cheguei uma vez na minha casa, meu filho tinha aqui uns seis anos de idade, e meu filho falou assim, pai, você vai continuar morando aqui em casa ainda? E aquilo me deu um choque, né? E aí eu fui conversar com ele pra tentar entender. Então o que tinha acontecido? Ali na escola, um menino, colega dele, filho de pais separados, e daqueles divórcios assim, extremamente desagradáveis. O pai ficou de passar o menino, tinha sido o dia dos pais, o pai ficou de passar lá pra pegar o menino, não foi, não ligou, não avisou, o menino tava chorando na escola. E aí o menino começa a falar, meu pai não tá nunca em casa e tal, meu filho falou assim, é, meu pai também não. Meu pai tá tá indo. E aí a gente conversando, e aí eu fui pra minha agenda, naquele dia, nunca vou esquecer desse número, naquele dia fazia 33 dias que eu tava trabalhando seguido, sábado, domingo, porque antigamente a gente trabalhava sábado, domingo direto. É, eu trabalho hoje. Eu lembro da minha esposa comentando, minha esposa comenta isso até hoje, quando a gente casou, eu achei estranho, que você saía pra trabalhar, e você chegava em casa, o que você fazia? Você ia trabalhar. Essa coisa do professor, de preparar material, de estudar, não, porque eu preciso fazer, eu tenho meus gráficos lá de análise de banca e tudo mais, dos últimos seis meses até os últimos 15 anos. Então, assim, é um trabalho complicado fazer tudo isso, né? É muito bacana o resultado, mas até chegar lá... Então, aí eu cheguei pra minha esposa e falei assim, a gente vai ter que fazer aqui uma mudança. Nós vamos ter que mudar a nossa vida financeira, porque eu vou trabalhar menos pra estar mais presente. Eu morava na Zona Norte de São Paulo, a minha esposa, de final de semana, levava meu filho no horto florestal pra dar banana pro macaquinho. Eu nunca tive essa vida com ele. Eu não tive esse momento com ele. Isso, aí, nossa, quando ele fala isso, me impacta. Então, eu vejo o aluno hoje... Ele tá com quantos anos hoje? Hoje tá com 18. Mas eu vejo o aluno falando, ah, meus filhos e tal... Então, assim, para estudar e vai lá e brinca com o seu filho. Porque, e assim, eu não falo porque eu li, eu falo porque eu vivi. E olha o que aconteceu. Eu cheguei pra alguns amigos, donos de escola, falei, olha, eu não posso mais vir dar aula aqui, fora de São Paulo. Cheguei pra um outro e falei assim, eu vou ter que reduzir a carga horária. Me lembro, por exemplo, eu dava lá no curso Marcato, na época, eu cheguei pro Marcato, a gente já tinha uma amizade, falei, ah, Marcato, eu quero que você... Eu falei, eu vim falar com você porque eu não quero que você se ofenda, mas eu preciso reduzir. Eu dava todas as aulas do Marcato. Eu preciso reduzir. E o Marcato falou, o que aconteceu? Eu expliquei, contei a história pra ele. Ele aumentou o valor da minha hora-aula pra eu ficar lá com ele. Resumo da ópera. Olha que curioso. Eu comecei a trabalhar aproximadamente 30% a menos e ganhava já um pouco mais. Porque eu achava que eu tenho... Veja, eu tenho que dar uma vida melhor pra minha família. Portanto, eu preciso trabalhar mais pra ganhar mais dinheiro. E valorizar o próprio passe eu não fazia. O jeito de valorizar meu passe era trabalhar e eu cheguei a dar aula 12 horas por dia. Então, eu comecei a perceber que chega em algum momento eu tenho que aceitar ou eu tenho que recusar aquele convite. Por alguma razão, por alguma escolha, por algum momento. E é triste fazer isso às vezes. Porque às vezes as pessoas entram em contato comigo com uma expectativa de que eu vou trabalhar com elas. E aí eu digo, não posso, não dá, não tem como. Às vezes eu tenho que lidar com essas coisas também. Então, pro aluno, eu sempre digo, aproveite o seu momento. O seu momento de lazer, o seu momento de sono, o seu momento de estudo. Porque quanto mais você tem um lazer de qualidade, um exercício de qualidade, um sono de qualidade, melhor você vai estudar. Eu tô. Entendeu? Por que seu filho tá lá batendo na porta, dizendo, mamãe, papai, vem brincar comigo? Porque você não vai. Se você ficar meia hora do dia focado na criança, a criança depois já brinca sozinha. Mas ela precisa ter esse momento. Ela tem que se sentir amada, né? Ela tem que sentir que você tá lá cuidando dela. A simples presença física... Não é só a presença física. Eu tenho, por exemplo, eu tenho... Quem me segue no Instagram já viu. Eu tenho um dia de papai e filhinha. Não é nenhum dia, é mais um amanhã que eu separo pra ficar com ela. Então ela já sabe que tem isso. Então às vezes volta e meia, às vezes é segunda-feira, e ela fala, papai, no dia de papai e filhinha, vamos fazer tal coisa, não sei o quê, já gera uma expectativa. Então não é empatar em hora, né? Tipo, ah, estudei três horas, tem que ficar três horas com o filho. Não vai rolar. Não vai dar. A vida não é assim. A vida não é assim. Mas é ter um período presente ali com os filhos. E isso eu prego, né? Se você deixar... Eu lembro do meu primo, quando a gente tava estudando pro concurso, a gente tava indo fazer prova do TJ São Paulo. Aí eu passei na casa dele pra pegar, a gente ia pra Ribeirão. E no carro dirigindo e tal. E aí ele falou pra mim, cara, eu senti muito essa semana e tal. Eu falei, por quê? Ele falou, ah, meu filho, inclusive, tinha uma Davi. O Davi agora tá mocinho, já acho que tá com 13 anos, se não me engano. E aí ele falou assim, que toda vez que o Davi perguntava pra ele, o filho dele perguntava o que ele tava fazendo, ele falou, papai tá estudando pra comprar as coisas pra gente. Pra poder comprar a camisa do time de futebol que você quer, pra comprar bola e tal. E aí toda vez era isso. Não, por que você tá falando, não, papai não pode agora, que o papai tá estudando pra passar. O dia ele bateu lá e falou, papai, não quero bola, não quero camisa, não quero nada. Aí se ele me contar no carro, mas eu não fazia a prova, o olho dele já lacrimeu. Ah, eu choro com essas coisas aí. Não tem como não chorar. Não tem como. E aí a gente tá no carro, você fala, você vê, ele falou, não quero, não quero bola, não quero camisa, não quero nada. É o que a gente tá falando aqui desde o começo. Tem o lado do estudo, mas o aspecto psicológico, mental, ele tem um impacto no sucesso, na velocidade. O cara que só estuda, ele vai conseguir passar. Mas ele vai demorar muito mais tempo, porque ele não tem essas outras ferramentas bem direcionadas, bem resolvidas. Então até que ele consiga chegar lá, vai ser tão penoso e triste às vezes. Depois melhora, mas o caminho podia ser mais curto, mais suave, entendeu? Ou pode levar o mesmo tempo. Tem gente que consegue passar no mesmo tempo trabalhando, estudando, porque pra mim é um trabalho, uma hora a menos por dia e consegue no mesmo tempo. Por quê? Porque melhora todas essas outras. Sim, tem todo um contexto ali que favoreceu. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do BraboCast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui pra você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do BraboCast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar pro concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal.